Fala galera, Kikin! Fala o Vagabros, mano, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, tipo assim, mano, vocês estão ligados que eu quase nem joguei ranqueado nessa temporada aí que veio. Então, tipo, ontem só que eu parei pra jogar um pouco de ranqueado na madrugada com o Richard. Aí, na MD10 de 2x2, né, eu peguei diamante 3 divisão 3, mano. Aí ontem eu tava bem perto de jogar pra Champion, aí não tava indo nunca, mano. Aí eu decidi gravar as últimas partidas que eu ia jogar antes de dormir, só pra ver se eu ia pegar ou não, mano. Aí acabou que nas duas últimas deu no que deu, né. Então eu gravei só as duas últimas partidas. Então, mano, fiquem aí com o videozinho. Valeu a todo mundo. Falows! Ah, mano, esse mapa, velho, eu não gosto. Rafa. Rafa, o Dark Zero. O cara é pro, mano. Tem muito Smurf em PS4. Isso é... Eee... Vai. Tocar no meio. Nossa, que... Só dá um toquezinho. Boa. Ah, mano, é Reboost. Nossa, o Kiki voltou muito estranho. Calma. Boa. Nossa, foi pro lado, velho. Nossa, mano, olha, dei um Minder no cara e tipo, voltou cedo. Ah, olha o Kiki disso. Eee... Nice. Nossa, foi direto pro Kiki. Vou jogar lá no cantinho. Ah, o cara pegou. Vou tentar mirar lá no canto. O que que o cara fez, mano? Deixa, deixa, deixa. Me... Nossa, que cara. Me... Deixa, deixa eu dar. Ah, vou contra. Nossa, achei que o cara ia parar ali em cima da bola. Boa. Nice. Nossa, cara, achei que tu ia tirar teu gol, velho. Eu juro, mano. Parecia que tu ia tirar teu gol. Até foi quando tu tocou pro lado ali, meu filho. Tá jogando na área, mais ou menos. Cuidado. Ah, não. Nossa, cara. O que o cara fez ali? Fez um Pint, mano. Sei lá o que ele fez. Chegou perfeito isso, meu. Olha isso. Deixa. O que é que ele fez? What the fuck, velho? Como é que não pegou o cara? Nossa. Que horrível. Ah, eu não peguei o luxo, cara. Vai na mão. Achei. Tu? Não. Não, não, não. O cara tá ali na mão. Ué? Eu tô aqui no meio, se querendo. Nossa. Eu cheguei o cara aí no boost, quase explodiu o cara sem querer. Boa. Ah, não. Buguei muito. Ah, não, velho. Não creio. Ah, não. Cara. Cara, eu buguei muito ali, mano. Eu não sabia se o cara ia ou não. Ele tava de ré, sei lá. Fiquei muito bugado. Cuidado. Tá sozinho. Pô. Minha, minha. Ah, eu ginguei errado, mano. É um funk, cara. Por que essa bola veio aqui, mano? Por que eu bloqueei ali, sei lá o que aconteceu. Deixa. Nossa. Zolei, velho. Ah, não. Ele errou. Ah, não. Cuidado. Não erra. Boa. Ih, mano. Eu vou instalar outro cara. Lari, eu vou... Ah, eu perdi. Boa. Sem burro. Tá. Vai. Tomai. Não, mas isso aí eu nunca ia pegar. Tua. Cara, eu errei boost, mano. Eu tenho uma facilidade pra errar boost. Que tu não tá ligado. Ih, foda. Tua. Ah, cara. Não vai ser, né? Porra. Poxa. Nice, mano. Cara, eu achei que ia no travessão, sei lá. Que chutaço. Hmm. Se ele dancar, eu quito. Nossa. Cara, quase danco. Olha o bloc dele. Boa. Nice. Nice. Se eu mexe. Deixa, então. Aff. O game. Nossa, cara. Meu Deus, eu podia ter feito esse gol. Eu achei que o outro tava no gol, ele não tava. Vai. Puta. Nossa. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Boa. O cara, tu só vai me dar uma fake. Cuidado. Boa. Ah. Oh, meu Deus. Vou contra. Nossa. Que, mano? Gol. Nice. God. O que? Cara, eu achei que o cara fez o gol contra ali, sei lá, mano. Aí eu fui sem boost mesmo, não. Ok. Tomar que eu vou pinessa já não. Não. Eita. Ah, eu curto esse mal. Agora, velho. Temos ganhado esses caras. Ah, esses caras aí. A gente perdeu deles antes. Esses caras aí. Tudo bem. Tem que criar essa, mano. Essa aqui. Eu vou parir. Essa é como. Essa aqui eu tenho que ocupar. É, sim. Essa aqui eu tenho que ocupar. Se a gente ganhar, o... Certo. Não dá, mas... Gol. Não. Nossa, velho. Foi bem, tipo... Não foi um passe e, tipo, não foi um chute. Foi bem um bagulho errado. Boa. Gol. No. O cara tirou muito bem. Eu tô longe, velho. Boa. O cara fez, velho. Sei lá. Ah, não. Ih, eu peguei o boost. Ah, eu peguei o boost. Cuidado. Tá bom. Passar. Ah, foi tudo embora. Ah, aqui. Bem na hora que eu passei, tu... Tu virou, né? É, pra você ver. O cara é atirado. Sim. Boa. Ah, não. Ah, achei que o cara ia chutar. Ah, não, cara. Ah. É muito... O cara ia chutar, foi no pezinho dele. O que? Vou precisar ajeitar o negócio aqui no meu celular. Aí, cara. Tudo bugado. Deixa. Eu buguei muito. Achei que eu ia acertar. Cara, minha capacidade de errar boost é incrivelmente incrível. Nossa, que chuta. Vai ser louco. Caralho. Chuta-se. Au. Eu só achei que nem ia entrar. Nossa. Fodeu. O que foi isso, mano? Boa. Existe alguém que chuta a bola mais na trave que eu? Não existe, né, cara? Eu. Não, tu não. Nem eu. Eu. Eu chuto muito no travessão. Eu chuto demais no travessão, cara. Ninguém nunca vai te seguir. Vai. No. Ah, não. Fiquei embaixo. Ah, não. Ah, o cara chutou o tribem. Tava mal posicionado. O Jav. O Agabus me elogiou. Eu morri. Salvei, mano, o Jav. Ah, não, ué. Ah, não. Ah, não. Por isso que eu trolei. Filma. Bateu tudo broken no meu carro, mano. Boa. Nossa, que chuteiro, fraco. Vou pegar Bush. O que? Ah, olha isso aqui Nunca entenderei O que? Eu explodi o cara e meu carro bugou Nossa, cara bugou WTF Nelson Boa Boa Nice Não Deixa Ai, cuidado Me? Go Que eu sei Não, né? It's me It's me Boa Nossa Vai que tu? Não Passou do meu lado, cara Ah, não Meu Deus Deixa Hum Tá, vai sair Pegar o bush aqui E o cara errou o bush Calma Não Como é que eu ia tomar o Afinal Ah é, tu tirou de mim agora Fudeu Sem bush Nossa O cara tava sem bush também Vai Caralho, não pega o push mano Eu tenho um problema Eu tenho um problema em cê tá bush Ah, chutei mal Ah, cara Se eu chuto ali, ele não pega Boa Nossa, mano E o cara deu um fake Ih, o cara deu um fake Ah Ok Minha Não vai ser Mano Tu viu? Não ia entrar isso aí Vai ser uma trava Eu Colociei Cara, eu odeio quando vem o segundo, cara Não consigo ver a porra do mapa Tô ligado Tem certos map que eu não vejo porra nenhuma GG Acho que agora eu vou, né Esse aqui eu tenho aqui, porra Meu Deus do céu Eu acho que sim Não sei, tô vendo meus itens Tá aí, peguei Finalmente Finalmente Finalmente